Estamos reunidos para a realização da quarta edição do projeto Conexão Ciência e Cultura, promovido pela Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação da Universidade, com o apoio do Banco Santander. A iniciativa destina-se a estabelecer um vínculo entre o meio acadêmico e personalidades do mundo das ciências e da cultura, com o objetivo de suscitar reflexões sobre temas de relevância para a sociedade. Neste momento, anunciamos a apresentação cultural com o pianista Antônio Carlos de Magalhães. Aplausos 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 Amém. O nosso Nunes Garcia era um Mozart brasileiro. Ele se inspirou muito nas músicas de Mozart, Haydn e nos deixou um legado que é um método de pianoforte, que eram 24 lições, como se fazia no Cravo Bem Temperado, e foi dedicado aos seus filhos. Vocês podem estar assustados, o padre tem filho. Então ele tinha filhos e dois grandes músicos estudaram com ele. Ele foi responsável também pela formação do Conservatório Nacional de Música, que ele instituiu, era um grande professor, instituiu o curso para jovens músicos carentes, que não podiam pagar. Aqui então eu vou fazer uma das lições que ele usava nessas lições, trechos de peças famosas de ópera, enfim, coisas da época que se tocava com a orquestra, como eu fiz agora com a área na quarta corda. Então a gente às vezes, para trazer, a gente não tem condições de ter uma orquestra, podemos usar o piano. E ele fazia isso, ele colocava nas lições para também as lições ficarem prazerosas. Essa, por exemplo, ele coloca trechos da abertura do Barbeiro de Sevilla. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agradecemos a apresentação do pianista Antônio Carlos de Magalhães. Cumprimentamos e solicitamos a chefe do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação e Artes, Maria Líbia Araújo Barbosa, e a chefe do Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas da PUC-Minas, Mariana Veríssimo, para acompanharem ao palco o conferencista professor Muniz Sodré, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anunciamos a conferência do professor Muniz Sodré com o tema Comunicação, Educação e Vida Social. Eu gostaria muito de agradecer à PUC, aos colegas, o convite para estar aqui hoje. Agradecer também essa apresentação maravilhosa. Eu gostei muito do pianista. E ele não disse, eu gostaria de dizer agora, que o padre José Maurício Nunes Garcia era tão negro quanto Pelé, quanto Milton Nascimento, e que talvez tenha sido essa uma das razões da perseguição do Marco Portugal. O padre José Maurício é uma das glórias da música nacional e é uma das glórias das camadas afrodescendentes do Brasil. Portanto, eu gostei muito da apresentação. Há palavras que, na esfera dos conceitos, prosperam exatamente no terreno movediço da ambiguidade delas. Foi assim com cultura, por exemplo, desde o século XIX. Basta você lembrar, digamos, as 200 definições arroladas por dois antropólogos, que é Kreber e Kluke-Hohn, sobre cultura. Na verdade, 167 definições. Mas tem sido assim também com comunicação. A cultura sempre alternou a ideia, que é a ideia antropológica, de totalidade da experiência social ou de rede total de relações de sentido, com a ideia, que é a ideia sociológica, de dimensão elevada ou de plano elevado da representação. Quer dizer, a cultura ou totalidade de sentido, totalidade da experiência social, ou um plano elevado dos modos de representar. A comunicação, por outro lado, serviu de ponte para a ideia de democratização ou de popularização da cultura. Então, desde a década de 60 do século passado, desde a década de 60 ao século XX, nenhuma palavra associada às ideias de modernidade, de vinculação social, de democracia de massa, teve maior penetração no espaço público do que a palavra comunicação. Apesar da conhecida incerteza semântica da comunicação. Por quê? Porque, na linguagem comum, é extenso o campo semântico do termo comunicação. Primeiro, quando nós falamos de meios de acesso, estradas, canais, nós falamos de vias ou meios de comunicação. Quando falamos de instrumentos de contato verbal, ou por imagem, satélite, telefone, rádio, televisão, a palavra comunicação está presente. Passagem de conteúdos pedagógicos na escola, a comunicação está presente. Intervenções orais ou escritas em um congresso, aí se diz a minha comunicação, a sua comunicação. Na biologia, na fisiologia, a troca entre sinapses nervosas, também a comunicação. Difusão do conteúdo geral de cultura nesse dispositivo que chamamos de mídia, também a comunicação. É um pântano, é um terreno bem movediço. Agora, em toda essa diversidade de significados, permanece constante a ideia de transmissão. É uma ideia antiga, embora não seja uma ideia originária, na etimologia da palavra comunicação. Então, possivelmente, por esse motivo, a comunicação interpretada como processo interativo, já que a transmissão supõe uma interação, atravessou o século XX, chegou a esse milênio, tanto na materialidade tecnológica dela, que hoje se perfaz com a internet, quanto nas abordagens acadêmicas, a comunicação chegou como o quê? Como um modo ampliado de realizar transmissão de palavras, de imagens, de discursos, de informações. Ou seja, a comunicação como um modo ampliado de realizar isso, a difusão cultural. E de estar colocada a serviço disso que hoje estamos chamando de produção cultural. Portanto, cultura e comunicação são duas ambiguidades, mas paradoxalmente fortes. Ambiguidades fortes. E tão fortes que engendram poder. e se engendram poder social, se tornam cobiçados pelo capital. Portanto, eu penso que é nessa órbita, a órbita do capital, que se chega a uma definição operativa de cultura estruturada por comunicação. Eu penso aqui na definição de um autor que eu não gosto muito, aliás. ele foi preciso nessa definição. É o Nestor Garcia Canclini. Ele disse o seguinte, Canclini, num livro Diferentes, Desiguais e Desconectados, que eu, aliás, aconselhei a tradução desse livro. Então, ele diz, a cultura abarca o conjunto dos processos sociais de significação. Ou de um modo mais complexo. Ele diz, a cultura abarca o conjunto de processos sociais, de produção, circulação e consumo de significação na vida social. Ora, na verdade, essa definição de cultura é um resumo que o Canclini faz de vários autores. O interesse dessa definição não está na suposição de que essa seja uma boa definição. Não está na suposição de que ela dê conta da complexidade da ideia de cultura, desde a gênese. Porque, desde a gênese, a cultura foi uma palavra para marcar uma distância entre a ordem simbólica e a natureza. Mais especificamente com a natureza biológica do homem. Não dá. Essa definição não dá conta da cultura aí. Mas ela se aplica ao que acontece na cultura agora, quando a cultura se apresenta como um processo social sob a égide da organização capitalista do mundo. Ou seja, a cultura como um processo de tal força que a cultura começa a intervir no natural. A cultura começa a intervir no biológico. Ora, mas é preciso responder a Canclini uma coisa. A cultura nunca foi processo social. Nunca foi no passado. O que era cultura antes? Era uma dimensão reflexiva sobre os processos sociais. Era uma reflexão que visava o sentido total da experiência humana. E por meio, quase sempre, do juízo estético. Então, a cultura nunca foi, e isso é fundamental para entendermos a diferença entre o passado e hoje, ela nunca foi uma evidência social. Quer dizer, não se sabia de saída o que era cultura. Não. A cultura era uma instância em que se busca, que se tenta conquistar criticamente em determinadas operações de funcionamento da vida social. Quer dizer, quando o padre Jean Maurício Nunes Garcia compunha, só depois da composição é que ia-se ver o alcance e a qualidade das composições do padre Jean Maurício Nunes Garcia e ver se se inscrevia na cultura. Porque a bodinha que o Dom Pedro cantava e tocava não se inscrevia no plano elevado à representação. É uma distinção feita depois, a posteriori. Hoje nós já temos a evidência de partida de cultura. Na verdade, tudo é cultura. É essa evidência? Se tudo é cultura, cultura não é nada. Esse é o problema. Então, sempre foi, portanto, a cultura uma desconstrução crítica das evidências. Por isso, e é exatamente por isso, que a cultura é classicamente concebida como a dimensão de onde vêm os conteúdos críticos da educação. Quer dizer, a educação recebe os seus conteúdos críticos dessa dimensão chamada cultura. Mas ela se torna processo à cultura e se faz evidente quando ela se cola com a comunicação. Portanto, quando ela se desliga progressivamente do campo educacional e assume as formas de um esteticismo produtivista. Quer dizer, tudo que é bonito, tudo que é agrada, tudo que nos diverte automaticamente se faz cultura. Isso é o que nós estamos vivendo agora. Para quê? Para poder ser democratizada. Ora, só que hoje esse par que não se dissocia, esse par inextricável, comunicação e cultura, enfraquece a ideia restrita de transmissão comunicacional de uma cultura que é educacionalmente entendida como plano elevado da representação. E por que isso? Porque a cultura se expande hoje por meio da comunicação para além dessa imprecisa difusão cultural em vista de um outro sentido genérico para a comunicação que está subjacente ao campo eletrônico. Portanto, o sentido da comunicação como tecnologia eletrônica. É esse sentido a que estamos chegando hoje. Quer dizer, comunicação como comunicação eletrônica. Portanto, essa comunicação que se materializa hoje no que eu chamo de dispositivos nômades da informação. Por que nômades? Porque em qualquer lugar, com dispositivos de informação, nós nos sentimos em casa. Aliás, foi a propaganda do laptop. Na certa época, você está na selva, tem um laptop e ele está em casa. Está no dispositivo nômade. Olha, hoje, o número de dispositivos interativos, tablets, laptops, smartphones, netbooks, superou exatamente esse mês agora o da população do planeta. Portanto, nós temos no planeta Terra mais de 7 bilhões de dispositivos interativos. Impressionante esse número, porque nós podemos falar de uma outra humanidade ou de uma cultura humana definida pela transmissão eletrônica. Portanto, uma espécie de, entre aspas, de humanidade eletrônica, todo mundo com o seu celular, com o seu tablet, com o laptop. Isso cria novas perspectivas de interpretação para aquilo que se vinha chamando de cultura. Está mudando. Mudou. Então, para começar, transmissão e difusão são sentidos próximos de uma ideia que alguns chamam de comunicação funcional. comunicação funcional são as necessidades de comunicação das economias e das sociedades abertas, para quê? Para a troca de bens, para a troca de serviços, quanto para os fluxos econômicos, para os fluxos financeiros, para os fluxos administrativos. Na verdade, se pensarem bem, a comunicação, junto com toda a sua complexidade, é uma ideologia da financiarização do mundo. Não existe financiarização do mundo sem comunicação. Essa velocidade de entrada e saída de capitais só é possível pela comunicação eletrônica. É isso que está preocupando, nesse momento, a nossa ilustre presidente Dilma Rousseff. É tanto capital veloz e especulativo chegando aqui que isso pode arrasar com a economia brasileira. Ela está protestando contra a chegada de tanto dinheiro, um dinheiro que não vem alimentar a produção, que vem em busca de bons juros, aliás. Ora, tanto ver o papel que a comunicação tem aí. Em oposição a esse direcionamento de eficácia, a esse direcionamento de interesse, se acha o ponto de vista dos valores, que se enfecha na designação comunicação normativa. A comunicação normativa é a vontade de trocar para partilhar alguma coisa em comum e compreender. Então, a palavra norma não é o imperativo, é o ideal perseguido por cada um. A vontade de compreensão mútua é o horizonte dessa comunicação. Tanto, vejam só, é nesse momento em que a comunicação funcional toma o primeiro plano, vocês prestarem atenção, o que percorre o espaço social como reação é a ideia de valores. É por isso que se fala tanto hoje, eu falava há pouco em vergonha. indignação, os valores morais, éticos, tomando o plano das representações políticas, porque a eficácia e o interesse é o que está no plano da comunicação funcional. Então, vejam só. Essa caracterização serve para assinalar o equívoco da distinção que se faz entre sociedade da comunicação e sociedade da informação. Na verdade, é a mesma coisa. Não são etapas diferentes de um processo evolutivo, como se no passado tivesse a comunicação, hoje a informação. não, quando a informação predomina é que se apela para essa normatividade comunicativa que aparece como uma retroprojeção ideológica, ou seja, como uma estrutura idealizada que se projeta no passado. E para quê? Para acalmar os temores, para acalmar as angústias. Porque, repito, temores e angústias, que a comunicação de hoje é de tal modo definida pela tecnologia eletrônica, é de tal modo definida por máquinas, de tal modo definida pelo capital, que as formas tradicionais de mediação entre o homem e o mundo parecem desaparecer. e essa desaparição dá formas a críticas culturais apocalípticas. Ou seja, parece desaparecer o sentido originário de cultura como produção de sentido em favor de cultura como processo social. O que significa o quê? A cultura como modo de gerenciar ou de administrar o social. Então, eu resumo aqui. Antes, a cultura era uma operação de busca do sentido. Agora é uma evidência. Portanto, é uma substancialização esteticista do movimento de busca, que funciona por repetição, que funciona por instrumentalização. Ora, os teóricos da Escola de Frankfurt falavam disso como a reificação do espírito, como a coisificação do espírito. E, nessa coisificação, a coisa, portanto, o objeto, a máquina, é colocada como inimigo do homem. Mas há um engano nisso. No século XVIII, o grande pensador inicial da educação moderna no Ocidente, que é Rousseau, nesse livro que é seminal, que é fundamental para entender a educação moderna, que é o Emílio, do Rousseau, ele diz uma coisa muito interessante e atual. O Ocidente diz o seguinte, que os agentes da educação moderna, da educação do sujeito humano, são três. Primeiro, a natureza, segundo os homens, e terceiro, as coisas. Ora, as coisas como agentes da educação. Portanto, a natureza responde pelo desenvolvimento interno dos órgãos, por nossas faculdades, os homens, pelo uso que ensina a fazer desse desenvolvimento natural, e a coisa pela aquisição de experiência que nós temos sobre os objetos. Portanto, a coisa é um agente educativo, para Rousseau. Portanto, nós sempre aprendemos com os objetos que criamos, sempre aprendemos com os objetos que nos cercam. Esse objeto pode mudar de natureza, pode mudar de alcance frente ao sujeito, de acordo com a proliferação dos dispositivos técnicos, como está acontecendo agora, onde a interação entre pessoas, a interação intersubjetiva, está dando lugar à interação entre objetos. Ou seja, a interação intersubjetiva hoje, está no mesmo plano, se não menor, que na interação interobjetiva. Que nós, o tempo inteiro, estamos falando com objetos. Nos ligamos com objetos e temos objetos comunicando entre si. Ora, a interatividade social é marcada, portanto, por essa interobjetividade, onde os indivíduos interagem aceleradamente por meio da internet, por meio da tecnologia eletrônica. Então, nesse quadro, até a interação escolar pode ficar atrás do medium internet. No subúrbio do Rio de Janeiro, hoje, de São Paulo, tem analfabetos que têm contato com a internet antes da escola. Famílias que começam a se alfabetizar por internet, que é uma moda de alfabetizar desenhando letras. Então, devido a esse recrudescimento do poder tecnológico, é possível levantar a hipótese de uma potência própria do objeto, de uma potência soberana do objeto. Nós, que vivemos sempre do esplendor do sujeito e da miséria da coisa, da miséria do objeto, temos hoje que reconhecer que o objeto tem um esplendor próprio, tem uma soberania própria. que é. Ora, há, portanto, um erro, um equívoco, em fazer uma separação radical, uma separação absoluta entre o estado natural e o estado cultural. Na verdade, o homem é cultivado, tão cultivado pelos objetos em sua interação com eles, quando se supõe que o homem tem a soberania sobre os objetos. Ora, portanto, a realidade é que o artifício do objeto, a técnica está aí desde o começo, enquanto possibilidade de desenvolvimento da inteligência. Não temos que brigar com a técnica. Sempre fomos técnicos, na verdade. Com o martelo, com a flecha, esse era o grau de relacionamento que tínhamos com a técnica em cada um desses momentos. Portanto, é como se... Assim como se diz que o hábito é a segunda natureza, a técnica é uma terceira natureza do homem. E a mídia, hoje, esse envoltório técnico em que vivemos, é realmente uma terceira natureza, como um hábito onde entramos. Então, cada novo instrumento, cada nova técnica amplia o espaço humano, duplicando, aumenta a espessura daquele envoltório protetor que o objeto cria em torno de cada um de nós e torna, às vezes, as formas de proteção maiores do que o protegido. O horizonte tecnológico, hoje, que se vislumbra na web semântica, por exemplo, a web semântica é o computador falante, o computador compreensivo, oferece uma perspectiva para o objeto compatível com aqueles temores sociológicos que aproximam o objeto da condição do sujeito, ou seja, o objeto mandando na gente. Vejam só. Então, a questão que eu gostaria de levantar aqui é se será que seriam reais os riscos da inversão da relação sujeito-objeto? Será que essa chegada do objeto ao primeiro plano é a morte da cultura? Para tentar responder a isso, eu gostaria de contar duas pequenas histórias da doxa oriental, que chamam a atenção para essa inversão e para os riscos. A primeira historinha é atribuída a Lao Tse, tanto muito tempo antes de Cristo, que relata o esforço numa aldeia que tinha um velho para tirar a água do poço. Ali estava o poço, o velho enchia os baldes com água, botava no ombro, numa vara, e levava até em casa. E um rapaz, um jovem da aldeia, ri do velho. Diz assim, olha, você não sabia que já tem umas bombas de recalque, não é um motor, que puxa a água e leva por canaleta até a casa? Portanto, já tem técnica para tirar a água. E o velho disse para ele, olha, eu sei que existe essa técnica de levar a água no caso. O problema é que eu ainda não tenho o coração técnico. Essa é a primeira história. A segunda história é a de um mestre zen que havia encarregado o discípulo de cultivar arroz. O rapaz, então, pega arroz e planta. Então, no primeiro ano, o jovem cuida para que não faltasse água. E o arroz cresceu bem forte. No ano seguinte, ele acrescentou um pouco de técnica à terra. Que técnica? Adubo. Que é o resultado da técnica. Acelerou o crescimento e tornou a colheita ainda maior. No terceiro ano, ele viu que dava certo o adubo. Ele botou muito adubo ainda. E aumentou a colheita. Mas o arroz nasceu pequeno. Nasceu sem viço. E o mestre, então, disse a ele, olha, se você continuar aumentando a quantidade de adubo, tanto aumentando a técnica, plantação, você não vai colher nada de valor. Ele disse, você fortalece alguém quando ajuda um pouco. Mas enfraquece-se e ajuda em excesso. Essas duas historinhas, essas duas anedotas, portanto, falam no fundo de uma mesma coisa. Que coisa é essa? É a medida adequada de relacionamento com a exterioridade técnica do homem. O adubo é uma exterioridade técnica. A máquina de levar água, a técnica de levar água, também é uma exterioridade técnica. Então, não se trata de rejeitar a técnica. Não se trata de demonizar a técnica. Porque a técnica é um produto do engenho humano. Em cada técnica dessa que nasce, o homem, na verdade, aumenta também a extensão de sua presença. Foi feito por homens. Mas se trata de integrar humanamente a técnica na vida social. E como é que se integra a técnica? Eu falarei de três momentos aqui de integração. O primeiro momento de integração da técnica no humano, eu vou chamar de educação. Então, em primeiro plano, se integra a técnica na dimensão humana pela educação. O que eu quero dizer com a educação? Vamos considerar a educação como um processo de incorporação intelectual, de incorporação também afetiva pelos indivíduos, daqueles princípios e daquelas forças que estruturam o bem de uma formação social. O bem é aquilo que o antigo grego chamava de toagaton. O que é? É aquele ponto para onde convergem todas as forças de organização da vida social. Isso é o bem. Ora, então o bem é simplesmente um outro nome, um nome de feição clássica, para a preservação da vida, para a continuação da comunidade humana. Portanto, é para fortalecer os princípios de sua fundação. As formas canônicas desse equilíbrio no bem se acham nos sistemas de conhecimento, se acham nas ciências, nas artes, na narrativa, na filosofia, se acham nas instituições, no trabalho, na família, no parentesco, nos costumes, nos códigos, nas leis. É tudo isso que regula os destinos comunitários, de acordo com as verdades instituídas pelo grupo. Uma falha nessa articulação, um buraco nessa articulação, é preenchido por formas não canônicas. Por exemplo, a falha na estruturação da consciência do jovem, a crise, digamos, da palavra paterna, paterna, materna, que assola o acidente da Segunda Guerra para cá, nesse buraco de estruturação entra a droga. A droga é uma fala também. A droga é a palavra do pai que falta. A palavra do poder paterno faltante. Não porque o pai não queira, porque estruturalmente a sociedade está esvaziando progressivamente esse poder. Então, a preparação para assimilação dessas formas constitui em níveis diferenciados a educação. Portanto, a educação não se confunde, não vou entender, com a instrução, tudo simples. Portanto, a educação não se confunde com o ensino apenas. Não se confunde com a capacitação de funções específicas. Nem se confunde com a cultura. Porque a cultura é tradicionalmente entendida como um modo de produção de sentido para a totalidade social. Ora, educar, portanto, é socializar. Educar é socializar individualizando. Quer dizer, primeiro se inscreve a criança no ordenamento social desejado. É um momento conservador que toda educação tem. Toda educação é originariamente, inicialmente, reacionária. Ela é conservadora porque se trata de inscrever alguém no ordenamento social, na lei, na lei de formação do grupo. Depois, criar as condições cognitivas para que o indivíduo rompa, eventualmente, até essa lei no seu movimento de autonomia individual, como adulto. Então, isso não é novo. Está na filosofia clássica ou não clássica. Nietzsche foi muito... Foi claro a respeito. Nietzsche foi taxativo a respeito. Nietzsche é o seguinte. A educação, ele dizia em primeiro lugar, é a aprendizagem do necessário. Depois, é a aprendizagem da mudança. A aprendizagem do variável. Ele diz, você conduz o jovem na natureza, se mostra a ele em todo lugar o domínio das leis, em seguida as leis da sociedade civil. E aí você faz a pergunta, mas será que essas leis deveriam ser assim? Deveriam continuar dessa maneira? Então, com o tempo, se aprende que também isso pode se tornar uma coisa diferente. E aí você pergunta, educacionalmente, qual é o poder do homem sobre as coisas? Nietzsche diz, essa é a questão de toda educação. Então, vejam só. A tecnologia, a comunicação, não pode ser pensada fora da dimensão educacional. Essa dimensão está junto. É a questão que se levanta sobre o poder da técnica, sobre o poder dos objetos, sobre o poder do mercado. Essa questão é produzida a partir de uma consciência educacional. E no cerne dessa aprendizagem está a enunciação crítica. Portanto, por quê? Porque a crítica não é a produção de julgamentos. A crítica é um modo de ler a realidade. A crítica é um modo de aprender a ler a realidade. Sem essa crítica, toda educação é inútil. Sem a crítica, toda educação é inócua. Quer dizer, porque a leitura crítica é capaz de mostrar o real para além de toda a realidade. Ou seja, mostrar a pletória de possibilidades que existem no real. É isso que a crítica nos mostra quando critica o instituído. A tradição intelectual brasileira, chama atenção, rola no século passado. Notáveis sociólogos, notáveis pensadores críticos. A exemplo de Caio Prado Júnior, Raimundo Fauro, Florestan Fernandes, Otaviani, Francisco de Oliveira, Milton Santos, Paulo Freire, Celso Furtado. Eu disse que o trabalho científico dessa gente, dois dos quais grandes amigos meus, Milton Santos e Otaviani. Eu fui secretário do Milton Santos aos 16 anos de idade. Sou um grande amigo meu e Otaviani também. Todo o trabalho dessa gente inclui educacionalmente a ética e inclui a política como meio de transformação social. sem jamais perder de vista a singularidade da realidade brasileira. São intelectuais críticos que eu acho que é preciso reler e reconsiderar. Portanto, esse é o primeiro modo de integração, a educação. Eu gostaria de fazer um plim-plim da Globo. Aquele plim-plim da Globo é a propaganda. Eu estou lançando agora, no dia 11 de abril, um livro, A Reinvenção da Educação. Diversidade, Descolonização e Redes, pela leitora Vozes. Eu gostaria de recomendar, em especial, ao pessoal da comunicação e da educação. O segundo modo de integração é a interface da tradição com o moderno. Portanto, aquilo de que se trata realmente é de promover educacionalmente a interface da tradição com o moderno. E levando em conta o quê? O senhor disse na entrevista do jornal que qualquer grupo humano diferenciado, do analfabeto ao letrado, tem alguma coisa a ensinar. Tanto sobre si mesmo, como sobre o outro. Ora, nesse horizonte, que eu chamo de horizonte intercultural, a escrita e a leitura são códigos secularmente muito rígidos. Os padrões europeus de escrita e leitura são, às vezes, humilhantes. A leitura não foi feita por humilhar ninguém. A leitura se obriga, hoje, a se transformar em processos mais tolerantes, em processos culturalmente solidários. Porque a técnica obriga isso. A internet obriga isso. Os jovens estão lendo de modo diferente. A leitura é plural. A leitura é heterogênea. Não é mais aquela linearidade apenas da esquerda para a direita, ou da direita nas escritas. Há modos diferentes de ler, hoje, que têm que ser considerados. E há falas não escritas que têm muito a ensinar sobre nós. E há falas não alfabeto, ou a fala do pouco alfabetizado. Portanto, a mutação tecnológica, a tecnologia, eu acho que deve ser vista por nós como um pretexto, quer dizer, um pretexto histórico para se repensar essa rigidez, para se repensar as formas de dominação que sempre acompanharam a escrita. Com a escrita vem sempre uma forma de poder, uma forma de dominação. Por isso, eu diria que é culturalmente insuficiente essa pura e simples inclusão digital dos sujeitos que estão supostamente excluídos do digitalismo, no domínio da eletrônica. Porque, como antes se manipulava as classes populares com a questão da alfabetização, como se fosse a única saída, hoje é uma manipulação com os chamados excluídos digitais. Então, o governo começa, de repente, a comprar computadores, laptops, tablets, e faz programas de distribuição nas escolas como se isso fosse uma solução. Ora, a questão da escola não são essas tecnologias. Essas tecnologias têm que ser incorporadas dentro da escola, progressivamente, com o professor qualificado. Portanto, a questão da educação é o professor, não é a tecnologia. Quando esses programas do MEC aparecem, vocês podem escrever, aí tem alguém ganhando dinheiro por detrás. Tem alguém enriquecendo por detrás. É preciso prestar muita atenção. E esse que está enriquecendo não é o jovem na escola, não. São grupos empresariais. Então, como se a escrita representasse um fim em si mesmo, ou o digitalismo representasse um fim em si mesmo. Quer dizer, considerado em termos de estritamentos técnicos, o digitalismo eletrônico não constitui um ambiente educacional extraescolar. É preciso inscrever isso na qualificação do professor. Portanto, na verdade, a aprendizagem extraescolar é sempre antiga, porque sempre houve coisas mais bem aprendidas do que ensinadas. Por exemplo, tudo que depende de um comportamento repetitivo, de um comportamento suscetível de correção mecânica, às vezes se aprende sozinho do que quando se ensina. Por exemplo, se nós nos perguntarmos quem ensinou o padre José Maurício Nunes Garcia a fazer música? O padre José Maurício Garcia era negro. Os negros não iam em escola no tempo dele. Havia uma aprendizagem extraescolar em determinadas classes, pequena burguesia negra do Brasil, que não era escolar. A mesma coisa, essa característica de aprender sozinho também foi potencializada pela digitalização dos computadores, pela interface da multimídia. Então, às vezes, o dinamismo da tecnologia e o dinamismo do mercado faz com que muitos campos do saber qualificado, em especial aquelas habilidades de processo, surjam diretamente do mundo do trabalho. A computação, o planejamento, a análise financeira, tudo isso põe em primeiro plano pedagógico a própria experiência profissional. É por isso que o professor leva em conta isso hoje. Portanto, só que o relacionamento da tecnologia eletrônica com o processo educacional corre o risco de repetir a pedagogia tradicional. Quer dizer, só modernizando tecnicamente a pedagogia tradicional. Se você não puser em primeiro plano aquele pretexto histórico que a tecnologia oferece de reinventar a pedagogia, de reinventar as formas pedagógicas. Portanto, todas essas inovações informacionais, todas essas informações comunicacionais impõem o quê? Redefinir as operações de docência em função do filtro de informação e de conhecimento que a tecnologia dá e que o professor deve ser. Portanto, eu diria que a docência hoje, a pedagogia hoje, implica um potencial de hibridização das fontes informativas no espaço das redes digitais e das redes sociais. Ora, por meio de redes, portanto, de instituições como museus, bibliotecas, organismos privados de formação profissional, eu penso no SESI, no SENAC, em coisas dessa ordem, tudo isso pode deixar a condição de entidades isoladas, remotamente complementares, para se investirem em um verdadeiro estatuto escolar, na medida em que se integrem como agências ativas de instrução num circuito pedagógico liderado pelo docente. Então, são exemplos de transformações que impõem adequar a velha cultura educacional a essa cultura hipertextual gerada pelas máquinas inteligentes. Essa adequação hoje é tão imprescindível quanto a própria existência de uma cultura educacional forte. Nunca foi tão estratégica quanto, nesse momento, a educação. porque, no mundo de agora, o excesso de saber, nós vivemos no excesso de saber, no excesso de informação, esse excesso que se concretiza em dados, em números, imagens e textos, esse excesso pode tornar os indivíduos funcionalmente ignorantes da realidade ou da história. O excesso de informação pode ser o excesso de ignorância. Quer dizer, quando a informação está entregue a si mesmo no mercado, ou como se produz cultura como síntese de processo social, nós podemos estar em meio a um curto circuito tautológico onde os indivíduos, sob as aparências do novo, confirmam só os estereótipos do mundo social. Nos Estados Unidos, isso é uma realidade. mais de um autor americano fala da vida social americana hoje como uma novidade das trevas, porque as universidades americanas são as melhores do mundo, o ensino médio americano é muito ruim, e a sociedade americana é totalmente ignorante do mundo externo. Quer dizer, a sociedade americana parece ter muito orgulho de sua própria ignorância. Eu diria que o terceiro modo de integração é a mutação jovem nas artes. É um detalhe, a música e a canção têm funcionado entre os jovens como uma verdadeira tecnologia de agregação humana. Então, o jovem estimula o poder expressivo do corpo até o ponto de produção de imagens próprias, de liberação e de autorrealização. Nós assistimos a esse processo com muita força dos anos 70 para cá, no Brasil. Esse potencial de reterritorialização cultural e até mesmo política tem sido descrito atualmente a proposta da representação, da repressão fundamentalista ao alemão, Fari Borges, que descreve no livro de reportais anterior a essa reação em cadeia da juventude no mundo árabe, em fim de 2010, que levou à derrubada de ditaduras em países como o Egito, como a Tunísia, e uma certa onda de inconformismo público em outros países. Quer dizer, há uma evidência hoje de que as bandas de rock, as bandas de pop, foram precursoras não apenas de uma movimentação dessa rebelião, não como uma movimentação incidental, mas como um protesto, uma reação contra a falta de liberdade de expressão nesses países. Então, nesses países, Egito, Argélia, Tunísia, a música pop não era a simples diversão juvenil, como aqui no Ocidente. Não, era a expressão de um desejo de auto-libertação e que não se fazia sem vítimas. Foram muitos os músicos presos e os músicos assassinados na Líbia, no Egito, na Tunísia, também na Argélia. Então, os jovens se inspiravam em quê? No hip-hop dos negros americanos, enquanto, no Egito, as canções de revolta chegavam à juventude através do YouTube e do Facebook. Então, vejam só, não se trata, com essa questão da canção, de um fenômeno exclusivo de grandes centros urbanos. No Grande Sul Argelino, por exemplo, eu estive no deserto marroquino, onde há populações inteiras que vivem hoje em tendas, países de tendas, você conta as dezenas, os grupos de música tuaregue, os tuaregues são aqueles bérberes que se vestem com aquela roupa azul, eles difundem nas cidades o que estão chamando o blues do deserto, que é exportado para as fronteiras por meio das novas tecnologias da comunicação. Twitter, YouTube e rádio. Rádio é extremamente importante aí. Então, essa gente com guitarras elétricas, com roupas tuaregues, já há muitos anos, esses grupos pegam os ritmos tradicionais, alguns têm 5 mil anos, fazem arranjos de rock, de folk, de blues, e produzem a nova sonoridade, que no Sul Angelino se chama o tindi, T-I-N-D-I, tindi. É um gênero novo, um gênero que dissolve, que hibridiza as influências trazidas pela mídia, e produz uma dança, o tindi, que é calcada no passo do camelo. É uma dança que imita o passo do camelo. Essa dança é revolucionária. Esse ritmo é revolucionário. Então, na vida cotidiana dos países árabes de hoje, sob esse influxo globalista da música jovem e das redes eletrônicas de comunicação, aquela velha diretriz religiosa dos imames árabes, ditada pela Sharia, Sharia é a lei islâmica, que diz o seguinte, você quer resolver um problema, tem que ter um velho imame que lhe dê o conselho. Quer dizer, o conselho é o modo de resolver o problema. Isso não cola mais. Numa população de dois terços das pessoas tem menos de 30 anos de idade. Ninguém ouve mais. Quando não ouve, a solução, quando se trata da ditadura, é matar, é atirar. Mas as pedras continuam lá na rua. Então, talvez ainda seja possível a formação de uma instância crítica que não submeja na produção de conteúdos em favor de uma dimensão cultural propriamente crítica. Talvez seja a tarefa da universidade. Ou, como diria o Caetano, ou não. O Clifford Gertz diz o seguinte, que em matéria de análise de cultura é preciso prestar atenção para a percepção dos sujeitos envolvidos. Quer dizer, se tudo isso, como aparece, é percebido como cultura, talvez devessemos mudar os critérios tradicionais de análise. Talvez estejamos sendo reacionários. Então, anos atrás, um sociólogo alemão chamado Dieter Prokop, que esteve no Rio, é estudado pelos autores de comunicação. Tem um livro traduzido pela Ática. Eu andei muito com ele no Rio. Uma figura muito interessante. Ele procurava romper com o pessimismo que a escola crítica, a escola de Frankfurt, fazia da cultura, e ele introduziu a noção de espontaneidade produtiva. Espontaneidade produtiva como uma possível produção cultural emancipatória. Então, onde é que se encontra a espontaneidade produtiva? Ele diz ali onde antes a grande cultura dizia que era coisa alienante. Por exemplo, a diversão, o entusiasmo, o devaneio, tudo que pertence às classes populares, a cultura tradicional e clássica dizia que era alienante, que era alienação. O Dieter Prokop vê aí, nessa diversão, no entretenimento, no jogo, uma potência produtiva. Por quê? Porque é um novo modo de tratamento das experiências cotidianas, é um modo que enfatiza a força da sociedade civil, é um modo que valoriza as virtualidades do pluralismo grupal. Ora, isso está em ação hoje nas grandes cidades com a tecnologia, na periferia, nos subúrbios. O subúrbio no Rio de Janeiro é tudo que acompanha a linha do trem. Existe uma cultura periférica no Rio de Janeiro, em São Paulo, possivelmente, claro, em Belo Horizonte. Eu não conheço direito Belo Horizonte. Que é a cultura da periferia. Uma cultura parcialmente analfabeta. Eu diria parcialmente analfabeta. Em que as canções, as músicas, não têm a qualidade melódica e técnica do passado. Mas a força de movimentação social é enorme. Por quê? Porque dessas formas de jogo vem um pluralismo de vozes. e essas vozes repercutem no espaço social tradicional e acabam sendo ouvidas, ou têm de ser ouvidas. Para aquele que reflete hoje sobre comunicação e que reflete a partir da educação, essas vozes são fundamentais. Essas vozes são fundamentais. Não é possível mais comunicar em altos termos ou educar em termos elevados sem considerar a pluralidade das vozes. A pluralidade está em todo lugar. A leitura plural, a leitura heterogênea. As culturas são plurais e heterogêneas. É preciso, portanto, inscrever essa pluralidade na redescrição de cultura e de comunicação. Quem é que pode fazer isso? Eu diria as próprias vozes junto com a universidade. Eu acredito muito na universidade que se abre para a vida social, deixando as questões sociais repercutirem nela, como um fórum de discussões. Eu falei isso há pouco, quando a moça entrevistou, a iniciativa dessa aqui. Conexão e cultura. Eu gosto muito da palavra conexão. Conexão e cultura. É uma grande ideia. A universidade tem que se abrir para a comunidade. A universidade tem que descobrir ou redescobrir o riso. O riso, eu penso, porque no quarteto de Alexandria, o personagem que era cultural disse assim, até os 18 anos eu me achava um gênio. Mas aí eu descobri o riso. Passou, não se acha mais gênio. A cultura precisa redescobrir o riso, redescobrir o sorriso. E a universidade, redescobrir o jogo. Descobrir o jogo é se abrir para a comunidade. Se abrir para a comunidade. É essa a tarefa de abertura e de conexão. Eu agradeço, portanto, o convite que fez conexão comigo aqui hoje. Muito obrigado.